Salve, rapaziada. Qual é? Acharam que não ia ter vídeo, né? Não, vai ter vídeo. O Saulo faz live aí, não grava e depois sobra pra gente aqui arrumar vídeo pro canal. Aí é foda. Mas enfim, hoje eu vou mostrar pra vocês aí as mitadas que ele já fez durante alguns anos aí, entendeu? Ganhando Safira, Emerald, porra, esse cara é mais cagado do que tudo aí, véi. Ô, Saulo, vamos passar um pouquinho de sorte pra nós aí, véi? Então é isso aí, fica com o vídeo aí, deixa o like aí pra, né, fortalecer legal. Se inscreve no canal aí também e usa o cupom lucro lá no CSGO.net pra você ter 40% de bônus aí, entendeu? E ganhar várias skins, tamo junto. Valeu, beijo. Comprar umas caixinhas aqui pra abrir, a cada morte eu abro uma caixa. Não vou gravar não, só pra brincar, não é? Vou abrir uma agora, só pra eu ir. Tá louco? Vai ficar por aí. O like tá acabando já? Toma aqui, eu vou brincar um pouquinho. Meu Deus, é uma safira! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Não, mas também tem que falar aqui, né, porque eu não sou barulho pra guardar nada. Mas caralho, viado. Se eu tinha cabelo, né, viado? É, também não é pra tanto assim, não. Mas tá melhor do que hoje. Deus! É uma safira, mano! Meu Deus! É uma safira, mano! Mano, eu ganhei uma safira, eu ganhei uma safira, porra! Não acredito, mano! Eu ganhei uma safira na caixa da Valve. Coisa que é, tipo, praticamente impossível acontecer. Vamos tentar mais algumas vaquinhas Doppler aqui, mas eu vou tentar essa urs. É, então. Né? Vamos fazer a comparação aí, né? Será que o tempo ajudou, mano? Caralho. Vamos tentar essa urs aqui, mano. 33% de novo. Foi, foi, foi. Fé que a urs vem... Vamos tentar de novo, só que vamos tentar a urs mais cara. Vai que a mais cara vem, eu não sei qual é o diferencial, mas tá lá! Tá lá! A mais cara veio, papito. A mais cara veio. Aí, guys, uma nova notificação de troca. O quê? O quê? Não. Não pode ser. Irmão, isso aqui é uma safira! Irmão, como assim? Como assim? Eu nunca, eu nunca peguei, pedindo uma Doppler no csgo.net, uma safira. Meu Deus, quem depositou uma safira achando que era uma Doppler normal, irmão? Irmão. Eu quê? Velho, isso daqui provavelmente alguém depositou, sei lá, que não manja do mundo da skin. Falou, pô, eu tenho uma faquinha aqui, uma Doppler. Vou depositar. Depositou, só que era uma safira, velho. Eu tô em choque. Aqui, ó, trocável após 2 de março. Acabei de aceitar essa faca. Isso aqui vale fácil. Mais de 3.500, 4.000 dólares, irmão. Vamos ver, então, essa safira, velho. Eu não tô acreditando até agora. 5, 4, 3, 2, 1. Meu amigo, é uma safira mesmo, velho. Mano, eu não tô acreditando. Meu Deus do céu! 5.000 reais em caixas agora. Vai ser tudo nessa caixa sonho e pesadelo. Comprar 100, depois não é, compra mais 100, depois não é, compra... Eu vou abrir na conta secundária porque minha conta principal é 100% de cada. Mano, papo 10, eu vou abrir só 100 caixas. Já veio a faca mesmo, pô? É, tu já tá no lucro, não precisa meter esse lucro. É que pariu, é, melhor de filha da... Porra! É 100.000 reais! 100.000! 100.000! Desgraça! 100.000! Reais! Isso aí que eu vou morrer, porra, eu vou morrer! Morre, não. Nem, é a faca mais cara do CS. Não existe faca mais cara que essa. Só, tipo, blue jam, fodida, tá ligado? Mano, olha isso aqui que eu ganhei, nem. Que absurdo. Mano, você ganhou, velho. Parabéns, top 1 emerald. Caralho, cara. Nem fudendo, nem fudendo. Top 1 emerald. 0.009. A minha... É 0.001, né? 0.01. E tá aqui, ó. Top 74 do mundo. Tá bom pra caralho. E top 2 Brasil. Só perdendo pra do... Desse cara aqui. 3, 2, 1. Isso, ó. Nossa! Olha isso daqui, irmão. Parou. Aí virou o game. A gente vai virar o jogo, tá ligado? Tu virou, acabou. E aí virou o jogo, tá ligado? Oh, mano. E aí